O CREME DA MÚSICA GAÚCHO OITENTISTA Fala aí, eu sou o Daniel Branco e hoje eu vou te mostrar o creme da música gaúcha oitentista. O cultuado em Dinei Lisboa é o destaque da discoteca básica do Azufa. Gravado e lançado em 1988, En é o quarto trabalho do artista e segundo pela gravadora EMI. Primeiro tinha sido o disco Carecas da Jamaica, que rendeu ao Ney um prêmio Sharp na categoria Revelação Pop Rock um ano antes. O trabalho retrata uma época conturbada do Ney. Na época ele se envolveu em um acidente de carro no qual morreu a sua então namorada, Leila. E apesar de olhar pro futuro, o disco mostra agressividade e uma certa melancolia, pegadas, é claro, a sua peculiar sagacidade. Pouco antes desse ocorrido, muitos artistas daquela cena fechada apostavam que esse disco faria com que, enfim, o Ney alçasse voos além dos pampas. Apesar de ser considerado por muitos seu melhor disco, a ideia inicial era que Ian fosse mais debochado, mais irônico e menos carregado. Pra completar, o Ney tocou um sonoro foda-se pra divulgação do disco. Sem ânimo nenhum pra fazer o circuito rádio e TV, a relação com a gravadora acabou azedando. A gota d'água foi uma entrevista desastrosa dada ao Jô Soares. Essa é a relação do Ney Lisboa com o Showbiz, felizmente ou infelizmente. Esse trechinho da faixa título, que alfineta os titãs, aos seixas e os conterrâneos dos engenheiros do Havaí, resume bem. Comprei uma guitarra usada, alguma namorada me passou batom. Durou um tempo, até foi bom. Mas quando eu disse que era o rei, tirou o copo da minha mão e disse rei, hein? Cru e ao mesmo tempo sofisticado, em soa atemporal e mostra um raro colorido de vazios espaços recortados por frases instrumentais inesperadas. Parafraseando aqui o compositor, arranjador e músico Arthur de Faria. O som escolhido de hoje é a faixa número 4, no Nem Por Força. Entra lá no nosso site, vê o conteúdo completo e siga a gente nas nossas redes. Até semana que vem. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma